Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Olha, para orientar e capacitar funcionários públicos sobre a mudança na Previdência Social, caso a reforma seja aprovada, o governo vem realizando vários encontros com os servidores. Mas, nesta sexta-feira, foi a vez do Ministério Público Federal. A ideia é preparar os funcionários para desenvolver o seu trabalho munidos de todas as informações necessárias. Tudo isso para que o cidadão possa ser melhor atendido em seus direitos e receba informações de qualidade. As regras mudam e sempre se tem um diálogo, sempre se estabelece uma troca de conhecimentos que permite um grau de conhecimento maior e, com isso, uma qualidade de serviço público também mais alta. Para ela, Vieco, subprocuradora-geral da República, que ajudou a organizar o curso, não só os servidores são beneficiados, mas a população como um todo. O material que é produzido nesses cursos, a gente disponibiliza na página da Procuradoria-Geral, especificamente da Câmara, a primeira Câmara de Coordenação. Então, isso é uma maneira também de chegar ao cidadão sem até que ele sozinho pode ativamente encontrar informações no site. A proposta da reforma da Previdência foi aprovada na Comissão Especial da Câmara por 23 votos a favor e 14 contra. Depois de votados os destaques, a pauta segue para o plenário da Casa, onde precisa ser aprovada em dois turnos. Se aprovada, ela segue para o Senado Federal, onde também precisa de dois turnos para aprovação. A proposta estabelece a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres se aposentarem. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter que contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece no valor de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para os idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão que contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso dos homens e 55 anos no caso das mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. O secretário reforçou ainda a importância da reforma e tranquilizou o cidadão quanto à manutenção dos direitos já adquiridos. Todo mundo que já recebe sua aposentadoria e sua pensão fica com a regra exatamente do jeito que está hoje. E aqueles que, mesmo aqueles que não recebem ainda aposentadoria e pensão, mas já completaram as condições de acesso para receber aposentadoria e pensão, ficam com as mesmas regras que existem hoje. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou sobre a expectativa de aprovação da reforma na Câmara dos Deputados. Estamos confiantes de que haverá aprovação, ainda mais com esse tempo adicional, que permitirá que o Congresso compreenda melhor as alterações que já foram feitas na proposta e a importância de se fazer essa reforma, a importância para o país de demonstrar que o país tem estabilidade fiscal, que o país está no caminho correto de se restabelecer enquanto um país com um crescimento potencial elevado. Olha, aqui o brasileiro é criativo e engenhoso, isso todo mundo já sabe, né? E uma exposição no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, em parceria com a FINEP, vem mostrar algumas dessas criações que transformaram vidas pelo país e pelo mundo. Vamos entrar nessa exposição na reportagem de Natália Mello. Embalagens que parecem de plástico, mas são feitas de mandioca, o tijolo de lixo reciclado. Já as garrafas PET conseguem iluminar um cômodo inteiro com apenas um pouco de água e alvejante. E que tal gerar energia enquanto queima calorias? Não é mágica, são ideias vindas de pessoas comuns que resolveram inovar. A exposição Inovâncias é um convite ao mundo da criatividade. O espaço interativo animou os visitantes. Pai e filho estavam tão entretidos com a música que nem notaram a presença da câmera. Muito legal, me surpreendi, assim, porque a gente não conhecia essa tecnologia, a gente não pensa muito no amanhã, no dia a dia, né? Inovâncias é uma das ações que celebram os 50 anos da FINEP, uma empresa pública que fomenta ciência, tecnologia e inovação. A ideia é mostrar que todo mundo tem um inventor dentro de si e que, às vezes, pequenos gestos podem mudar a vida de muita gente. O que essa exposição procura mostrar é que o processo de inovação é acessível para qualquer pessoa. Para Fernando, iniciativas como esta tem tudo a ver com a missão da FINEP. A inovação está ao alcance da população de uma maneira geral. A exposição estará aberta no Museu do Amanhã até o dia 22 de outubro. E quem já foi conhecer, aprovou. Linda, tá? Magnífica. Gostei muito. Olha só quanta energia eu gero, ó. Olha só. Eu sou o cara. Se tivesse uma dessa em casa... Seria muito bom. Muito bom mesmo. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.